Eu tenho convicção que ele é o iluminado, é o menino que veio para a libertação. É difícil falar o mistério que é esse menino, é o cacique Marcos. Ele é meu filho e meu cacique. Ele foi crescendo e acompanhando o pai, sempre estava presente no momento que o pai estava em conversa com os mais velhos, nas reuniões com os mais velhos, e acompanhava muito o pai dele nas reuniões. E ele é um menino que, assim, é família, muito família, né? Um menino amoroso, um menino atencioso, que presta, dá atenção aos mais velhos, às crianças, aos jovens. A família é a base de tudo, né? A nossa criação, ela parte desse princípio, antes de mais nada, que é a geração, né? Que nós temos e estamos transmitindo também para os nossos filhos, né? Então isso é importante, né? E hoje transmitindo para a Eloísa, né? Esses valores do respeito, do amor ao próximo, da coletividade que cabe a nós. É o acordar de manhã, é pedir que a filha dê a bênção, né? São esses valores. Eu dividir o brinquedo com o coleguinha que chega, que está ali, né? Brincar junto. É esse ensinamento base, né? Que a gente precisa que já comece a construir essa relação de respeito em para com o mundo. Toda vida ele foi esse menino, esse menino ativo. Ele tem muita luz, ele é uma pessoa forte espiritualmente. Ele não era um menino parado, ele era um menino que estava ali em atividade. Eu trabalhava na roça, ele trabalhava na roça junto comigo. Ele mobilizou toda a juventude, que nós formamos um grupo de jovens e hoje nós estamos repassando os saberes para esse jovem. E ele sempre está com o jovem, fazendo esse planejamento do futuro da nossa juventude, da nova geração que vai dar continuidade a nós. É um cacique que pensa além do nosso tempo. Ele tem uma visão surpreendente e avançada. Então, ele pensa no futuro. Então, além de estar fazendo um trabalho excelente, ele pensa na melhoria dos jovens, o que é que os jovens vão ter no futuro. Então, pronto. Ele não só trabalha atualmente, pensando no hoje. Então, ele está pensando nas novas gerações. Então, a política é importante nesse aspecto, de pensar uma política muito mais participativa, que possa integrar a sociedade. É um projeto político dessa maneira que precisamos trabalhar e ser implementado antes de mais nada e precisa começar de onde? Da base. E onde é a base? O nosso município. Virapos e ter�-o Em Moçandale Virá que eu vi Apaixonadamente como o feliz Virá que eu vi Tranquilo e infalível como o Bruce Lee Virá que eu vi Com a xédua, com a xédua, com a xédua gigante Virá E aquilo que nesse momento se revelará aos povos Surpreenderá a todos Não por ser exótico Mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto Quando terá sido óbvio